O que tá sangue? Sangue! Salve, salve! É isso mesmo, Piracicaba, direto de Hortolândia, São Maré Mas tá aí, mano Aí, vamos fazer aquela perguntinha assim, ó O que vocês querem ver? Sangue! Mas o que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Eu já chego mostrando a rima É isso, pros mano e pras vira é disciplina Já falo, pato, quero ver qual que é a resposta Só não ficar olhando pro choque essa cara de bosta Porque aqui não vai, não vai aguentar nada Porque aqui o carrasco que representa na levada É isso aí E aí, Lobo! Ei, ei O salve já tem toda hora, mano Ei, ei, ei É Molotov, né? Tchau É Molotov Mas a sua rimogia não tem cinética Cê vai sentir o frio do fogo da União Soviética Você é moleque do caralho, eu posso ir o seu fim Vou te derrubar que nem fizeram com o muro de Berlim, mano Porque cê sabe, cê não sabe improvisar Olhando pro chão, porra É aqui onde eu vou te enterrar É hoje, é aqui onde eu vou te matar Infelizmente, mano, cê não sabe improvisar Porque cê é amor retardado Falou de crack, mano Acho que você tá com efeito zoado Tá tá rimando desse jeito, deve tá chapado Agora você vai ser esmagado Verso improvisado, eu te bato Porque cê não tem metade do fã, tenho Infelizmente, cê não tem desempenho Porque cê sabe que cê não passa de um cabaço Rima cê não tem, no máximo cê tem bomba no braço Agora vira um beat, que eu viro esse cara Felizmente, mano, cê não tem a rima rara Porque cê sabe que seu verso aqui não é eterno Eu viro esse cara de volta pro lar dele no inferno Cê tá ferrado, meu mano Não representa nada Infelizmente, mano, cê sai com sua cara quebrada Aê, cê não tá pronto pro bang bang É grafite sim, eu vou pichar aquele muro Com seu sangue ou seu poça De quebra aqui na rima Infelizmente, mano, cê não se alucina Porque cê sabe que meu verso tem um bom tamanho E faço um bom beat com os ossos E com seu crânio, seu babaco Represento os elementos te matando Seu jumento, sabe que eu já tô improvisando Cê sabe, mano, que cê não passa de um cuzão Se quiser ouvir o skatinho, se arrasto sua cara no chão E faço fruta, e faço várias manobras No rap, mano, você não tem a obra E aí, Carrasco, vai deixar, mano? E aí, Carrasco, vai deixar, mano, que cê não passa de um cuzão Que aqui não vai brincar, eu mato tudo só na rima E é isso, meu parceiro, meu fruta, mas visita que cocaína E você tá ligado, foca não vira Arrasta vários menor, que se perde ali na esquina Mas você, parceiro, vai ficar chorando Tá ligado que cê tá se ausentando Parceiro, olha o que que aconteceu Vai chegar na sua casa Essa porra, mamãe Carrasco me bateu Que deu uma surra levada agora, cara Sai fora dessa praça Porque a gente não em Brás É isso mesmo Salve pra todos os maloqueiros Que tão rimando no veneno, porra Quem gostou da batalha faz barulho Eu quase falei que quem gostou da baralha faz batulho Eu tô bem nessa, mano Garnet Tô de Garnet, Lobão Quem gostou das rimas de Lobão faz barulho Quem gostou das rimas de Carrasco faz barulho O Carrasco